Eu fiz programação visual, só que eu não terminei a faculdade. Eu trabalhava tanto que eu não conseguia chegar na faculdade. O horário de saída do trabalho costumava ser mais ou menos umas 7 ou 8 da noite, a faculdade começava às 6h40, acabei abandonando. Antes de qualquer coisa, tablet. Essa é a Cintiq, costuma ser o Alconcur, todo mundo sonha muito. Eu tive experiências com a Cintiq e eu não gostei muito. Eu não sei se vocês já experimentaram a Cintiq. É interessante, mas ela não te dá a mobilidade que você queria com o desenho, que é poder mexer o cotovelo, essa mobilidade. Ela custa até 20 mil reais. Não vale a pena para mim, tá? Se você tem um estúdio e quer ser o pica das galáxias, manda a barra, ela vai, mas eu não acho legal. Essa é a mais comum, é a Intus. Essa é a média. Se você for pegar uma tablet, pega essa e pega a média. Eu estou falando só o Alcon aqui, não estou ganhando nada por isso, mas é que realmente o produto da Alcon, para a mesa digital, é muito diferente. E a próxima do slide é a Bambu. Por acaso, quase todas as ilustrações que eu estava fazendo ultimamente eram com a Bambu. A minha Intus quebrou, fiquei com a Bambu. Não é tão diferente. O pessoal fala, o que muda muito é que tem inclinação, né? Ela tem uma inclinação da caneta, a sensibilidade da caneta também muda. A sensibilidade dessa é de 512 níveis de pressão. A Intus é de 2048. Muda, muda. Só que você pode fazer isso alterando no programa que eu já vou falar agora, né? Porque a gente vai entrar na parte de programas. Para mim, é o Photoshop. Eu gosto de vários outros, mas se eu vou trabalhar, é com o Photoshop. Tem vários outros programas. O concorrente básico é o Painter, né? Só que ele é muito pesado. O programa é leve para instalar, só que ele é muito pesado para trabalhar. Então, se você não tem uma máquina absurda, você está fazendo um traço, aí ele aparece na tela. Ainda mais quando você está mexendo com uma página 3. Para pegar uma 3, é quase que impossível trabalhar. Pelo menos na minha máquina, na minha configuração, a não ser de vocês. E outra coisinha. O Photoshop, até pouco tempo, ele não tinha uma coisa que se chama Blending Colors. Que é a coisa da pintura mesmo. Quando você tem uma tinta, você tem uma outra cor e você, passando o pincel, você consegue criar esse efeito de como se estivesse fazendo uma tinta a óleo, né? Você mistura as tintas. O Photoshop não tinha isso. Quem gostava do Painter era por causa disso. E algumas outras coisas também. Mas agora o Photoshop tem isso. Tipo, no excuses, cara. Vale muito a pena. Do programa mais simples, tem o ArtRage. Não sei se vocês conhecem. O ArtRage, ele é leve, ele é barato. E ele oferece toda essa textura de tinta que o Painter te dá. Eu recomendo, se você quiser, algum programa mais simples. Mas o Photoshop, para mim, é o campeão. E ele é campeão também por outra coisa. A pós-produção. Você fez uma ilustração. Você quer terminar a sua ilustração. Puta, eu não gostei das cores. Está dessaturado. Eu preciso mudar a cor. Em segundos que você faz isso. É realmente absurdo. E não alterando a sua ilustração básica. Você coloca um canal em cima. E muda. Eu quero um pouco mais de azul no meu preto, por exemplo. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu usei. Vamos ver se o Retroprojetor ajuda. Aí eu vou falar sobre as pinturas. Essas duas pinturas são minhas. Mas algumas pinturas que eu usei nos exemplos. De métodos de pintura. Não são minhas. Eu acreditei. Não sei se vai dar para ler. Eu vou tentar ler. Eu falo para vocês de quem são. Não vai dar para ver direito. Mas eu consigo explicar esse método. Esse primeiro método. É onde você pinta. Como se você estivesse pintando em uma tela. Você aplica tinta. Você vai aplicando tinta. Ele funciona com todos os programas. Mas o Photoshop também se dá muito bem com isso. Como é que é? Você começa com uma massa. Você desenha por massa. Você não desenha por linha. Você caracteriza muito desenho por linha. E desenho por massa. Esse é por massa. E você vai começando a acrescentar cada vez detalhes. Eu dou aula. E eu falo nas aulas. Que é como se você estivesse esculpindo. Ou então como se você estivesse... Um bloco de argila na sua frente. A melhor coisa para você pintar. Você tem um bloco. E você vai cada vez detalhando mais. E detalhando mais. E detalhando mais. Tem gente que se dá muito bem. Que tem uma imagem. Já faz um olho realista. E nem tem o resto do desenho. Eu acho que isso é muito fácil. De você acabar perdendo a sua proporção. Eu vejo muita gente fazendo isso. E de repente um olho realista. Lindo olho. Aí ele muda para o outro olho. O olho ficou diferente. E não foi a intenção do cara. É que ele se perdeu. Eu acho que você consegue se achar muito melhor. Quando você começa do zero. E vai levantando tudo junto. E vai aplicando detalhe. E fica invisível. Vai aplicando luz. Uma coisa que eu faço também. Esse é o método que eu estou usando mais ultimamente. Eu não usava tanto. Eu uso mais linhas. E depois eu desenho. E depois eu pinto. Nessa parte. Eu comecei a gostar de pintar direto. E você tem uma imagem. E você consegue montar no outro layer. Coloca a iluminação do layer. Uma coisa que eu faço demais. É layer. É errado para alguns. Mas eu vou lá. E todos os meus arquivos. Tem 100 layers. Eu não tenho paciência. Nossa. Eu gosto de... Eu posso errar nisso? Eu não sei. Tá. Novo layer. E isso aqui. E vou colocando. Eu comecei a ficar um pouco satisfeito com o resultado daquilo. Merge. Junto tudo. Começo de novo. Novo layer. Novo layer. E versões. Tem gente que... Todos os meus trabalhos têm... Ilustração V1. V2. V3. V4. Eu tentei com o alfabeto. Só que eu já atingi várias vezes acima do alfabeto. E começava a ficar um pouco mais complicado. Então eu faço com o número agora. E você chega no final. Pior é que vocês não estão conseguindo ver direito. É a ilustração completa. Mas o método é esse. Essa ilustração é já minha. Eu fiz do Tony Ork. É um pouco diferente da ilustração anterior. Porque eu comecei com as linhas. É uma junção. Eu tenho minhas linhas. E tenho minha paleta de cores. Quando eu ensino sobre pintura digital. Eu acho que é roubar no jogo. Você está no computador. É roubar no jogo você pegar o color picker. E selecionar as cores que você vai utilizar. Não é roubar no jogo. Você acaba aprendendo com ele. Eu acho que vale a pena um desafio para você. No começo eu vou pegar 10 cores da minha imagem. Coloca do lado. Estou ficando bom nisso. Consigo já imaginar a cor que eu estou utilizando. Agora eu vou pegar 5, 4, 3. Até você não precisar mais dos recursos. Para poder entender qual é a cor que você está vendo. Mas eu pinto com tinta acrílica também. E uma coisa que eu gosto de fazer às vezes. Enquanto eu estou muito em dúvida. Eu olho a imagem que eu estou pegando de referência. E pego o color picker na imagem. Vejo o quadradinho no Photoshop. E tento atingir a minha cor na minha paleta acrílica. Com isso. Eu prefiro. Aqui eu peguei umas duas cores básicas da imagem. O resto eu fui montando. Não dá para ver muita diferença aí. Uma coisa que eu gosto de fazer. Todo esse rosto foi em layer. Porque eu queria fazer o cabelo no layer acima. Ajuda. Você pode pintar do jeito tradicional. Você pode pintar tudo junto ao mesmo tempo. Como se estivesse pintando uma tela. Só que mesmo na tela. Às vezes vale mais a pena você pintar o rosto. E depois pintar o cabelo em cima. Você está trabalhando com layer de certa forma. Sabe? E aí. Eu gosto de acrescentar os tons escuros. Eu gosto de começar pelos olhos e a roupa. Se tem algum tom escuro. Fui montando. E aí eu já peguei o tom mais escuro da minha ilustração. Eu gosto de ter esse contraste. Porque às vezes você acaba com... A sua percepção acaba pegando cores muito mais claras do que deveria. É aquela pessoa que desenha quando está desenhando preto e branco. E tudo fica meio cinza. Não tem preto. Não tem branco. Tudo fica muito apagado. Acontece muito quando o pessoal faz com um grafite. Começa a desenhar. Costuma ser desenhos muito... Desaturados, né? Não tem algum contraste. E aí eu fui aplicando o cabelo. E aí foi o layer dos reflexos. Não deu pra ver. E aqui o passo a passo. Esse é um outro exemplo. Esse exemplo, quando as pessoas procuram sobre pintura digital na internet, YouTube, é o que mais tem. É uma pintura de preto e branco. E você vai colorindo. Ok, está com muito contraste aí. Mas você tenta usar o Photoshop com os efeitos de layer. Sabe? Multiply. São muitos efeitos de layer. Mas nesse tipo de pintura você utiliza normalmente três. Aqui está preto e branco. Ele está tendo um sketch dele. Ao invés de fazer no papel e escanear. E depois colocar algum efeito de layer. Ele está fazendo direto no computador. E aqui ele já começa a aplicar as cores dele. E aí ele faz uma coisa que eu gosto muito da pintura digital. Isso. Ele tem uma ilustração. E de repente... Eu quero... Eu estou vendo aqui. Eu prefiro deixar para a composição dela ser salva. Eu prefiro dar um crop. Ele recortou a ilustração e aumentou a ilustração. Na pintura convencional você não vai ter isso. Imagina você pegando uma tela e tentando dar um remendo nela. Isso é muito legal na pintura digital. Você só aumenta o canvas. E ele fez isso para poder conduzir a luz. A ilustração está legal aqui para mim. Só que aqui é difícil mostrar isso com a saturação como é que está do monitor e a iluminação. Mas ele está fazendo você percorrer a ilustração como ele quer. Essa é uma outra coisa legal da ilustração. Você conseguir pela composição indicar o caminho do leitor. Isso acontece muito em ilustração editorial. Você quer fazer o cara ler tal parte do texto. Você indica. Não com uma seta. Você consegue coordenar o olhar do cara. E o leitor nunca vai perceber isso. É super dinâmico. É super natural. Super orgânico. Mais detalhes. Aqui é uma ilustração minha. Dá para ver bem pouco as árvores. Eu tinha uma birra de desenhar no Photoshop. Você não consegue girar a tablet. Se você girar a tablet é ridículo. Você tem uma coisa no Photoshop que você pode girar seu canvas. Tem uma ferramenta que você pode ficar girando ele. Mas não é a mesma coisa. Até eu começar a forçar um pouco o caminho. Está ali. Eu vou desenhar no papel para escanear. Para poder entrar no Photoshop. Eu comecei a desenhar mais no próprio Photoshop. E eu utilizo o Illustrator às vezes para isso também. Dá para fazer linha. Dá para fazer linha no Photoshop. Mas não foi no Photoshop. Isso aqui foi no Illustrator. Eu queria pensar que eu poderia fazer isso em um A2 se eu quisesse depois. Não precisa ficar fechado em um A4. E eu estou fazendo isso com quase todas as minhas ilustrações agora. Eu rabisco ela no Photoshop ou no papel. Escaneio. Levo para o Illustrator. Faço a arte final lá. Que para mim é perfeito o programa para isso. Illustrator. E aí eu levo para o Photoshop. Ou para algum outro programa. Você poderia levar para o ArtRage. Poderia levar para o Painter. Recomendo o Photoshop. E aí eu apliquei as cores. Apliquei as cores e sumi com a parte da coxa dela. Porque eu percebi que a inclinação estava ridiculamente errada. E aí você pode alterar isso no computador facilmente. Bota uma sombrinha. Uma coisa que eu gosto de colocar demais em ilustrações infantis é a textura. É sempre mais curioso. Você dá para ver pouco aqui a textura até. Mas na árvore eu coloquei muito. Na pele dela. Eu tinha falado do Blending Colors. Essa é a maior treta do Photoshop. Quando você aprende a pintar, esse é o problema. Essa é a dificuldade. Porque você passa uma pincelada, passa outra. E você vê claramente uma pincelada em cima da outra. É treinar o Blending Colors. Essa mistura de cores. Como eu falei, agora o Photoshop tem a solução para isso. De uma forma mais orgânica. Mas o jeito antigo, que é o que eu uso. Porque eu não consigo mais largar. Eu fui acostumado com isso. Você pegar duas cores. E você deixa o seu pincel com a sensibilidade dele ligada para a opacidade. Então, quanto mais forte você apertar a sua tablet, mais tinta sai. Quanto mais fraco você deixar pressionado, menos tinta. E você, com essa leveza, consegue fazer de um tom para o outro. Só que só isso não dá. Você começa a selecionar as cores que estão surgindo no meio. Porque vão surgir duas cores ali no meio. E começa a jogar para um lado e começa a jogar para o outro. Parece muito mais difícil do que o jeito tradicional. Mas assim que você se acostuma, você não consegue voltar. Eu ainda recomendo muito esse jeito. Eu acho ele muito legal. Aqui eu deixei alguns exemplos de pincéis. Aquele é um pincel redondo básico. Aquele é um pincel que eu só uso. Aquele praticamente, que é com textura, ele não é um redondo. Ele tem uma forma. É mais interessante. E esse é o jeito que eu odeio pintar. Normalmente eu odeio quem pinte assim. Fica tudo meio aerógrafo, sabe? A pessoa parece de borracha. Parece uma casa de cera. Ou a ilustração da pessoa. Tem gente que consegue fazer isso muito bem. Eu, particularmente, nunca me adaptei. Eu acho que quase sempre que eu vejo é muito artificial. Isso aqui, para mim, serve quando você realmente está com tons muito difíceis de juntar, de mesclar. E aí você... Tá, essa partezinha aqui eu vou dar uma borradinha. Só que isso faz a ilustração também ficar hiperrealista. Eu não gosto de ilustração hiperrealista. Eu gosto de ilustração realista. Eu gosto de lembrar que aquilo é uma ilustração, sabe? Que tem ilustrações que você... O cara tem pincel que é poro de pele. Eu acho que começa a fugir um pouco do que você queria desde o começo. Não é pintar? Para mim, é um cara que é virtuoso para caramba no Photoshop. Só que eu não consigo ver muita originalidade. Eu prefiro uma coisa mais orgânica. O que te remeta ainda à pintura. Apesar de ser no computador. Cara, não dá para ir nenhuma quase aqui. Eu fiz uma ilustração para a Rolling Stone. Do Rodrigo Amarante, para um CD dele, o Cavalo. E eu ia mostrar para vocês como é diferente esses estudos que eu fiz. Mas eles estão todos iguais aí na foto. Deixa eu ver se alguma ilustração eu consigo mostrar melhor. Tá. Essa ilustração que eu fiz foi para a revista VIP. Foi no método que eu mostrei. O último método que eu mostrei. Eu fiz a linha. Pintei no... Eu fiz a linha na mão. Scaniei. Ou no Photoshop, não lembro. Aí eu escaniei. Coloquei no Illustrator. Risquei no Illustrator. Porque como ia ser uma ilustração para a revista. Eu não sabia o formato. Eu coloquei no Illustrator para depois poder colocar no formato que fosse. O tamanho que fosse. E pintei no Photoshop. Essa ilustração eu coloquei basicamente que eu gosto muito. Foi uma das primeiras ilustrações que eu fiz. Ilustração realista. Que realmente eu falei. É mais por aí. Porque ela, apesar de ser uma ilustração realista, ela tem algumas das pretensões. O cabelo, por exemplo. Eu não fiquei pintando o fiozinho, sabe? Cada volume do fio. Eu coloquei a pincelada mesmo. Eu acho que a ilustração, ela fica um pouco mais rica. E todo mundo que eu vejo que mexe com ilustração. E quem compra as ilustrações, as editoras, os art buyers das agências, eles preferem alguma coisa que tenha uma identidade. Eles não querem uma coisa que ele possa pegar no shutter. Que seria uma ilustração realista. Porque aí você poderia pegar uma foto e colocar um efeito. Tem um efeito que eu uso muito. Que é um filtro. Mas não para ilustração. É um filtro que eu uso para entender como seria aquilo se fosse uma ilustração. Fica uma dica para vocês. Nessa ilustração eu fiz isso. Filtro. Noise. Medium. Com esse filtro vocês conseguem tornar a ilustração mais simples. Que nem eu falei de lapidar a argila. Moldar a argila. Você consegue reduzir essa ilustração a duas cores, três cores. E toda massificada. E aí você vai aumentando isso. Eu gosto disso. E até onde eu vi que as pessoas que compram as artes também gostam mais disso. Ela está incompleta. Isso é legal. Mostrar a linha. É um desenho. É uma ilustração. Não é uma pintura realista. É hiperrealista. A parte do vestido ainda está incompleta. A clavícula eu não completei. E o pessoal comprou a ilustração por causa disso. Eles não pegaram a foto da Lily Allen e botaram um efeito. Eu recomendo colocar sempre a sua identidade. Dá para ver alguma coisa? Isso aí foi um cartão de Natal para Warner. Mas é um cartão institucional. Para a própria Warner. Eu desenhei no Illustrator e no Photoshop. E apliquei cores. Não dá para ver tão bem. Mas o Photoshop não te mente que tem aquarela. Tem programas que falam que tem aquarela. E quando você coloca aquarela, ela fica um pouco estranha. Eu prefiro utilizar brushes de aquarela. Pincéis de aquarela. Que não é um pincel onde você pinta realmente. É uma textura fixa. Você clica ali. Surgiu uma mancha de aquarela. Aí você usa borracha com um pincel de aquarela. Em cima um do outro. Você acaba colocando essa textura um pouco mais realista. Não dá para ver tão bem os detalhes aí. Mas dá para ver que a intenção. Eu acho que todas elas são um pouco mais reducímeis. Eu tentei, por exemplo, aquarela no Painter. Alguém já tentou aquarela no Painter? É nojento. Você fala para o programa. Inclinar a folha. Ele inclina a folha. Demora 10 minutos. Dependendo do que você pintou. Ele simula que você está colocando a sua folha. Depois a tinta aguada em cima. Vai escorrer. Não fica legal. Não fica legal. Prefiram fingir que tem aquarela. Do que usar um pincel de aquarela realmente. Ok. Não dá para ver nada nessa. Eu vou explicar só então. Uma coisa que eu faço muito. É Thumbnail. Eu tenho a minha tela e eu pinto nela desse tamanho. Aí eu vou aumentando. Por quê? É a mesma coisa dos detalhes que eu estava falando. Você começa de pouco e vai cada vez melhorando mais a sua ilustração. Detalhando mais. Já aconteceu com vocês? Não sei quem pinta aqui. Você está fazendo a sua pintura e de repente... Ok. Está ridículo isso quando eu coloco em 100%. Em 1000% estava incrível. Você estava fazendo detalhes. Estava fazendo a íris. Com reflexo. E de repente você vai em 100% e o seu desenho está ridículo. Aconteceu muito isso comigo. E eu comecei a aplicar esse método de estudo. Você começa com a sua tela em 25%, 10% e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Aí vai aumentando conforme isso. É um pouco mais difícil de você acabar se perdendo. Eu estou esperando o Photoshop ter uma coisa, um programa que eu vi, esqueci o nome agora, tem, que é o Pixel Infinito. Alguém já viu? Não é vetorial. É um Pixel Infinito. Você dá um zoom para sempre. Eu tenho quase certeza que o Photoshop vai pegar isso em algum momento. Eu não consegui pegar os slides que eu queria sobre esse programa. Mas é assim, você desenhou uma cabeça. Você desenhou uma bola. Você dá um zoom na linha da bola de 3 mil por cento. Desenha uma bola. Você pode ir nisso para sempre. Você só salva a sua imagem quando você fala, salvar essa área. Qual o tamanho que eu quero salvar? 300 dpi, eu quero salvar essa imagem por 10 milhões de pixels, por 10 milhões, ele salva. Você pode fazer um outdoor em casa. Só que vai para salvar, vai demorar muito. Mas eu acho que o Photoshop logo mais vai comprar essa tecnologia. Ok, aqui dá para ver. Duas ilustrações. Eu só queria um ar diferente para ela depois. O que eu fiz? Eu coloquei um layer em cima que ele fala mudar de cor. E você seleciona a cor que você quer mudar. Você pode mudar a sua ilustração inteira final. Só mudando com um botão. Eu quase sempre me coloco fazendo ilustrações ou muito desaturadas ou muito desaturadas. E isso para mim é a chave para as ilustrações. Eu deixo vários canais, eu salvo várias versões até falar, essa é a ilustração que eu quero. E esse comando é o Hue Saturation. Ctrl-U, Command-U. Você muda a sua ilustração já inteira. Você tem um pouco menos de controle. No Photoshop dá para você falar, eu quero que o meu azul tenha mais vermelho. Dá para você fazer isso também. Só que aí começa a avançar um pouco. É a pós-produção do Photoshop. É por isso que eu gosto tanto do programa. Outra coisa. Isso eu coloquei porque teve um aluno meu que falou, como é que eu faço caricatura? Esse é um jeito de você começar a entender a caricatura. Não fazer a caricatura. Porque a caricatura para mim você tem que, é que nem pegar as cores que eu falei. Você começa com muitas e vai diminuindo. Para poder selecionar quais são as cores da sua foto. Para mim isso aí, é você ter uma foto. E fala, eu quero transformar em uma caricatura. Vou aumentar o nariz, vou aumentar o olho, vou aumentar a orelha. Só que eu fiz isso para poder fazer um teste. Eu coloquei no Liquify. Não sei se todos são conhecidos no Liquify. É uma ferramenta do Photoshop onde você aumenta as coisas. Ou diminui, você mexe. Você mexe nas proporções. E eu peguei a foto, fiz isso. E aí desenhei a partir dessa foto já alterada. E para mim, funcionou como uma caricatura. Que eu queria que assemelhasse com um cara que fica a dica para vocês. Sebastian Kruger. Esse ilustrador. Só que ele faz isso na tela. E ele faz isso na tela do tamanho desse painel aqui. Ele faz uma caricatura com tinta. É incrível. Ele faz sempre com Rolling Stones ou David Bowie. Procurem depois, se vocês puderem. Sebastian Kruger. Depois eu passo qualquer coisa. Minha tela do Photoshop. A minha tela do Photoshop é bem simples. Quando eu estou desenhando alguma coisa que é baseada em foto, às vezes eu faço isso. Deixo aqui a foto. E ali a minha ilustração. Ali está com pouco layer até. Normalmente eu coloco uns 50 layers naquilo. E ferramentas. Eu deixo tudo como o básico. Eu só uso layer praticamente. E tem um layer para linha. Que ele normalmente é um layer que fica em cima. Em Multiply. Para você não se perder. Quando eu começo a ter segurança na linha. Eu vou apagando ele. Eu apago essa linha. Eu coloco uma máscara na linha. E vou apagando ela. Porque às vezes eu gosto de deixar a linha aparecendo. Como por exemplo no nariz. No olho ali. Eu estava deixando. Porque eu achei interessante. Ainda mostrar que é uma ilustração. Essa é uma ilustração do Encontros e Desencontros. Que eu nunca terminei. Mas eu queria falar. Que a coisa mais tensa para se pintar. É exatamente a parte que eu não pintei. Foi por isso que eu não pintei. Porque faz muito tempo. Eu vou voltar um dia. Eu vou sentar e terminar isso aí. Mas essa ilustração eu fiz bem no meu comecinho. De pinturas realistas. E a parte mais difícil. São tons de pele. No escuro. Eu não sei se vocês já tentaram pintar tons de pele no escuro. É horrível. É laranja. São cores saturadas. Porque as pessoas têm uma ideia errada. Eu tenho uma cor. Eu quero escurecer ela. Você só abaixa. Deixa ela mais escura. Exato. É uma diagonal. Quanto mais escura uma coisa. Mais saturado é. E quanto mais claro. Mais saturado. É uma diagonal. Na... Isso. Aqui. É assim. E... Fica muito... São tons muito saturados. Tons muito saturados. Você tentando fazer essa junção de cores. Aquele blending colors que eu falei. É muito tenso. Faz muito tempo. Eu trouxe para poder falar. Estudem isso. Vale a pena. E vocês repararam também que eu só desenho pessoas. É raro eu ver alguém que desenhe máquinas e carros. Cenários. Pessoas. Quase sempre é uma pessoa de conceito de cenário. E ela vai desenhar floresta. Ou cenários futurísticos. Star Wars, por exemplo. Ou desenha pessoas. Estudo de personagem. Eu sou o cara de personagem. Eu já tentei desenhar cenário. Eu odeio. Eu odeio cenário. Eu gosto muito de perspectiva. Já estudei perspectiva a rodo. Tipo perspectiva para arquiteto mesmo. Isso eu acho legal. Fazer cenário. Eu não acho legal. Sou um pouco incongruente. Mas a perspectiva em si é legal. Aplicar ela num cenário não. Então eu sempre deixo um fundo com pinceladas. É raramente um cenário complexo. Antes das perguntas. Eu botei isso aqui para poder lembrar vocês de postar seus desenhos. Suas pinturas. Em todos os lugares possíveis. Behance. Cargo. Flickr. Tumblr. Youtube. Faz um vídeo você fazendo as ilustrações. Vimeo. Todos os lugares possíveis. Porque essa ilustração foi uma das ilustrações que me trouxe para trabalhar com ilustração. Fiz uma ilustração. Essa. Coloquei no Flickr. E aí de repente eu recebi... Depois de muito tempo eu recebi uma mensagem no meu Facebook. Falaram urgente comigo. Proposta de sei lá o que. Aí eu... Era uma agência. Fui lá nessa agência. Na DM9. Então a gente usou todos os seus desenhos no layout. E o cliente adorou. A gente vai usar o seu desenho. Você quer fazer para a gente? Eu trabalhava como assistente de arte na época. Olha que eu ainda forcei e vi virar diretor de arte júnior. Já devia ter largado nessa hora para mim. E aí eu fui lá e... Fiz os desenhos. Eles queriam três personagens masculinos e três femininos. Onde você poderia... Funcionaria como um telão. É um telão de LED. O tamanho dessa parede. Não. O tamanho desse painel aqui do PowerPoint. De LED. Onde as pessoas poderiam pela internet. Criar avatares. E conversar entre si. No São Paulo Fashion Week. E no Rio Fashion Week. Porra. Foi muito legal ter esse trabalho. Sabe? E tudo isso veio de uma ilustração que eu fiz. Mas por nada ali postei no meu Flickr. Então eu recomendo para vocês. Aí eu botei por. E aí você podia colocar tatuagenzinha. Muda o óculos. Coloca a calça. E foi o que me levou para a ilustração. Eu já ilustrava. Mas isso, sem dúvida, foi o meu ponto-chave. Eu tive dois. Foi com 12 anos. Quando eu fui fazer uma viagem chata para caramba. Tirar dentes. E eu não tinha nada para fazer. Tinha uns cavalos para poder andar. Mas era triste demais. Eles estavam morrendo. E aí eu peguei... Comprei gibis. Comprei Homem-Aranha. Um gibi horrível. Chama-se Savage Dragon. Espero que vocês nunca tenham lido isso. E algum outro gibi X lá. Comecei a ler. Vou começar a desenhar isso. Comecei a desenhar. Com 12 anos. Comecei a desenhar, 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 desenhar. E só desenhava homens musculosíssimos. Quero desenhar garotas. Todas pareciam travecos. Vou desenhar só garota. Comecei a desenhar garota. E aí eu comecei a adquirir uma paixão de só desenhar garota, praticamente. Então quase 3 mil ilustrações são garotas. E é isso. Não dá para ler o meu site. Se vocês quiserem mais informações aí. Quiserem ver mais trabalhos meus. www.igorras.com E esse nome vocês vão achar provavelmente em todos os lugares. Porque façam isso. Tenho página no Facebook. Tumblr. Tenho tudo. Tumblr não estou criando ainda. Por favor, não entrem. Está bem trigo o layout. Mas o resto está lá, sabe? Estou fazendo. Já aconteceu outras propostas para mim. Do nada. De pessoas chegando e falando. Olha, uma ilustração sua. Gostei. Quer? Quer trabalhar para mim? Quer fazer alguma coisa para mim? Eu tinha uma passagem curta para o fanzines também. Que eu gostava muito de quadrinhos. Só que me irritava. Porque nem me irritou fazer a animação que eu também tentei fazer já. A animação é muito legal. É incrível. Mas 12 desenhos por segundo não é legal, cara. É o que eu senti a respeito. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu gostaria de saber se dá para viver só de ilustração hoje no Brasil. Porque eu moro em Barro do Gássio, no Mato Grosso. E lá, pelo menos, eu sou designer gráfico. Já com formação é difícil você conseguir se manter. Então, como ilustrador, que é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas tratam como uma profissão lúdica. Eles não valorizam. Então, como é que você conseguiu? Eu ainda estou batalhando a respeito disso. Nunca tenho uma posição confortável. Você está sempre lutando para aquilo, sabe? Eu poderia ter pego o meu trabalho de diretor de arte júnior e ter virado diretor de arte plena, sênior, sabe? Eu poderia ter tentado escalar isso. Mas eu chegava no trabalho, eu tentava despachar os trabalhos o mais rápido possível para ficar com a minha tela em branco para eu começar a desenhar. E aí eu lembro do... Aí passava o chefe, sabe? Olhava a tela. Tipo, olhava a tela do Facebook, sabe? Está desenhando, né? E eu não conseguia me afastar. Aqui na escola eu não conseguia parar de desenhar enquanto eu ficava na aula. É uma coisa que eu gosto. Eu não sei se você vai ser tão bem sucedido nisso como poderia ser, por exemplo, como designer, que também é uma coisa que ainda já é difícil. Porque sempre vai afunilando, sabe? Existe uma concorrência. É um assunto um pouco mais complicado que existe uma concorrência desleal, de certa forma, porque não é regularizado, né? Então eu chego lá e falo, a minha ilustração é X. O cara fala, a minha ilustração é X dividido por 3. Às vezes a ilustração do cara é inferior, mas o cara vai pegar do outro. E existe também panela, pra caramba, né? Existem panelas absurdas de ilustração. Eu tentei trabalhar também em estúdio já de ilustração. Não rolou. Eu fazia só storyboard. E não era o que eu queria. Tem muitas coisas pra se trabalhar, né? Storyboard, concept, quadrinhos. Eu prefiro agora desenhar pra publicidade e livro. O que mais eu tô fazendo agora são livros. Livros infantis, livros de escola, pedagógicos. É a maioria agora. É um caminho tortuoso. Mas eu acho que recompensa, sabe? Ele não é simples, mas eu acho que poucas coisas são, né? Se você quiser ser médico, por exemplo, passar na faculdade de medicina e ainda conseguir fazer residência, só ganha mais depois, no final. Mas acho que vale a pena, viu, cara? Mas não é fácil. Você chegou a pergunta? Você falou sobre o software que você gosta de trabalhar, você falou sobre o Photoshop e tudo mais, mas e iPad e outros tablets que estão evoluindo na resolução de tela, processamento e na qualidade dos softwares dele? Você tem experiência com isso? Você recomenda algum software específico pra iPad ou pra Android ou coisa assim? Ah, valeu. Quer deixar um aqui? Não sei se vai ter mais perguntas. Valeu. Eu não sei. Eu nunca usei esse em iPad. Eu soube que o ArtRage, que eu tinha comentado, ele tem a versão dele pro iPad e pelo que eu vi, é bem interessante. Pelo que eu vi. ArtRage. Pelo que eu vi, é bem interessante. Eu não tive essa experiência. Eu sei que agora a Wacom tá lançando uma tablet tela. É um tablet, só que você vai ter a opção de conseguir desenhar com mais níveis de pressão, né? A Wacom também lançou uma canetinha pro iPad que você coloque. A caneta, ela percebe a pressão. Porque o iPad, ele não tem sensibilidade. Você não consegue aumentar o traço. Mas a canetinha, em tese, resolveria isso. Isso é interessante. Eu não sei como é que seria. Eu não sei se seria um sistema operacional do próprio da Wacom, né? Eu acho que não seria um sistema operacional deles, né? Deve ser alguma parceria com o Windows, eu acho. Windows 8, aquela maravilha. E tem outras coisas interessantes também dessa tecnologia. Eu não sei se já viram. Esqueci o nome agora. Inclink. Já usou? A Intu5, ela falou do atrito, esse Inclink, ela falou que usou. E que é interessante. Eu não sei se todo mundo conhece. Você coloca um adaptador numa folha, você desenha com lápis, lapiseira, e aquilo é salvo num JPEG. Aquilo é salvo num vetor também, salvo como vetor. Isso é incrível. Eu acho incrível, mas eu acho que eu não usaria. É uma ferramenta que eu não compraria, provavelmente. Só se eu fosse um Marajá e quisesse testar coisas incríveis pelo mundo. Mas eu acho meio desnecessário. Eu acho que vale a pena você desenhar no próprio Photoshop ou desenhar e escanear. Que é exatamente o que o Inclink está fazendo. Está desenhando e escaneando. Ele só faz isso ao mesmo tempo. Aí se eu pagar, sei lá, 300 dólares para poder fazer isso, está salvo em USB. Eu não vejo muito isso. Mas eu nunca testei. Eu não sei quão bom, quão gostaria disso. E quanto à textura da tablet, você falou que é interessante a textura do... que você desenha no papel. Tem muita gente que desenha em tablets que não são Wacom e odeiam porque elas são plásticas. Você está desenhando em cima de um saco do pão de açúcar, vai deslizando de uma forma meio estranha. Mas também tem uma... A Intus tem uma textura, tem uma ranhura específica. E eu não sei se já viram, mas elas têm pontas para ser trocadas. Tem uma ponta até muito high-tech com uma mola para poder ajudar no impacto do seu pulso. É muito louco. E tem uma outra coisa que a Intus 5, a última, ela tem uma textura diferente. Eu não consegui experimentar ainda, mas falam que ela tem uma textura um pouco mais parecida com o papel. Eu tenho medo que essa textura parecida com o papel faça a ponta da caneta desaparecer, ela seja com muita ranhura, você acaba riscando, gaste a ponta inteira. Porque você, na Intus 4, você podia trocar o painel. Nessa você não pode trocar o painel, então pode ficar meio errado isso. Não sei. Preciso comprar uma nova. Acho que vou comprar 5, eu vou experimentar logo. Alguma pergunta? Alguém? Aqui, Igor. Aqui. Fala aí, primeiro. Então, o programa de Pixel Infinito lá, o Mangá Studio faz isso. Mangá Studio? Mangá Studio. Mas ele mistura as cores? Que nem o... Você tem possibilidade de misturar, só que vai pesando muito conforme você vai adicionando. Não era esse Mangá Studio. Eu não sabia que ele também fazia. O Mangá Studio você faz... A princípio eu achei até que era um vetor, mas eu vi que eu não conseguia salvar vetor aquilo. Você só salva a imagem ou no formato dele. Mas ele tem opacidade? Tem opacidade. E você consegue deformar o traço depois. Sim. Tanto a espessura do traço, quanto o tipo. Você já fez... Com as curvas de vetor? Pode ser com curvas ou tem uma ferramenta que você vai passando e ele vai deixando mais fino ou mais grosso o traço. É legal de ver se... Ele parece uma mistura disso. Esse que eu falei é um outro programa secreto, né? Não estou conseguindo lembrar até agora desse programa. E... Caramba, está foda. Mas o Mangá Studio tem isso. Bom, a pergunta que eu vou fazer é assim. Na parte de vetorial, você só faz traço mesmo? Você não tentou aprofundar mais? Já tentei me aprofundar mais em ilustração vetorial e eu odiei. Eu fazia em agência ícones. Sabe? Eu quero fazer uns ícones e tal. Aí eu fazia com vetor. Nem com o uso de brushes? Com o uso de brushes eu acho legal. Eu gosto da textura que fica. Eu gosto que você possa usar isso aqui. É do tamanho que você quiser. Só que... Eu sou ilustrador vetorial e eu faço ilustrações para tupperware. O gradiente, principalmente. O gradiente, sabe? Essas ferramentas de gradiente. Eu gosto de você chegar... Eu quero gradiente. Vou colocando o pincel? É, você usa mesh. Você pode usar mesh. Isso. O mesh você vai modelar. Como modelar? Você vai criando pontos e pondo mais cores. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que... Eu dei pouco tempo também para o Illustrator. É o Illustrator que você usa? Eu dei pouco tempo para ele. Eu tentei, mas eu acabei ficando na parte da linha. Eu gosto muito da parte da linha, sabe? Pode ser. E você faz com PFs mesmo, aquilo tudo, né? Tudo, PF. É um PF, pá, joga lá. Obrigado. Imagina. Mas não estou falando mal do Illustrator. Estou falando que eu não me adaptei ao Illustrator. Quanto tempo que você demorou para achar a sua essência? Porque quando a gente começa a desenhar, pelo menos como hobby, a gente fica vendo referência de um ilustrador ou outro. E a gente, quando está desenhando, pega, sabe, tipo uma coisa ou outra do ilustrador e a gente perde a nossa identidade. Mas quando a gente está trabalhando e o mercado precisa de alguma coisa, como você disse, de identidade original, quando é que você soube, assim, que esse era teu traço, que, ah, alguém vai ver esse desenho e vai saber que é meu? Tipo assim, quando isso rolou? Nem sempre acontece assim. Cliente, ainda mais publicitário, às vezes fala, que nem esse último, pediu o meu traço. Pediu o meu traço. só que várias vezes eu quero que você desenhe que nem essa ilustração aqui. Faça assim. É um saco. Dependendo do projeto, pode valer a pena para você. Mas fica naquela área mais desconfortável, sabe? Achar a essência. No começo, eu desenhava, quando eu falei que desenhava só caras musculosas, os quadrinhos, eu desenhava em cima dos outros. Eu gosto desse ilustrador, gosto daquele ilustrador, gosto daquele. Misturava tudo. E eu acho que esse amálgama, essa mistura de todos os ilustradores que você gosta, às vezes de... Eu gosto muito de um pintor que é o Gustavo Klimt. Eu gosto muito do Egon Chile, que é outro pintor também. Eu misturei tudo isso. Para mim, virou aquilo. Sabe? Eu acabei... Todas as referências que você tem, todo o seu banco de dados, vai virar seu traço, no final das contas. Você não vai poder fugir disso. É um caminho muito natural, sabe? Quanto mais referência você tiver, melhor. Uma outra dica para vocês que eu esqueci é o Pinterest. Pinterest. Conhecem? Para referência. Me sigam lá. Eu tenho 10 milhões de imagens. É a melhor coisa possível do mundo. Imagina. É o seu banco de dados. Coloco lá. Hashtag na minha página do Facebook. Para quem me viu na palestra, eu vou falar todos os links e nomes que eu passei aqui. Sebastian Kruger, programas que eu falei, ilustradores. Esse Pinterest é a sua pasta de referência online. Você pode ver em qualquer lugar. Você está num site, clicou ali, está no seu Pinterest. Você entra na sua página, está naquela imagem que você quis. Enquanto ela estiver online, ela não fica salva na sua máquina. Eu acho perfeito para referência. Depois que eu aprendi, eu parei de usar. Que nem agora, eu parei de escutar música gravada no meu computador, sabe? Eu só escuto música streaming. Vídeo? Streaming. Imagem? Streaming. Acho que ele está cada vez mais convergindo para isso. Alguma pergunta mais? Eu? Tá. Eu tenho muita dificuldade de encontrar pincéis com textura como esse que tu utilizas. Onde é que tu vai, assim, para encontrar esses pincéis? Tu compra? Não sei. Baixa? Esse pincel com textura, ele é do próprio Photoshop. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui? Aquele ali, né, em cima, que eu falei, é do Photoshop. Charcoal 60. Eu vou passar, eu coloco também na página, no meu Facebook, se você quiser dar uma olhada depois. Pincéis é uma coisa meio complicada, né? Tem gente que pega pincel, puta, eu baixei um pincel muito louco de cabelo, para fazer fio de cabelo. Pinta o cabelo, pega um fiozinho, sabe? Tem jeitos melhores de pintar. Tem um pincel aqui de pelo. Tem pincel de íris. Dá para poder sempre pegar e pegar um pincel. Mas eu gosto de, se eu baixo um pincel, que eu tenho alguns, eles são com textura. Eles são mais bagunçados. Eles se assemelham com o trabalho mais orgânico. O pincel que eu mais uso é o redondo simples, só com a opacidade. Aqui ele também só com a opacidade, que é o charcoal que eu falei, que ele tem uma forma meio retangular, só que com umas fissuras. E o redondo com o efeito de linha, que muda não a opacidade, mas a espessura, sabe? Para fazer linha, contorno. Todos esses são padrões do Photoshop. Do Photoshop. Vai no seu Photoshop, que vai ter lá vários tipos de brush. Não sei se você já procurou. Caligraphic brush e tal, né? Tem lá natural brushes. Eu não sei se está como default ou então está como natural brushes. Mas procura esse charcoal. Mas depois eu passo. Depois eu passo para você. Alguém mais? Ali. Boa tarde. Boa tarde. Quando você vai pintar, eu não tenho muita experiência nesse ramo, mas quando você vai pintar um rosto, você, tipo assim, vai, eu quero essa cor aqui. Você clica por conta gotas e vai vendo como é que você funciona isso. Para iniciante mesmo, assim. Imagina. Eu comentei isso aqui nessa parte, ó. Que... O perfeito é você saber a cor que você está vendo. Isso é difícil. É um estudo específico até, né? A parte das cores, eu acho que é um estudo violentamente específico e ao mesmo tempo muito legal. Muito gostoso de aprender. Só que quando você está aprendendo, você está montando a sua palheta de cores, eu acho que vale a pena você... Sim, não é roubar no jogo. É que nem... Tem gente que fala que usar borracha é roubar no jogo. Desenho de bique, sabe? Então, eu acho que vale a pena você pegar uma palheta de cores. Vou pegar... Eu tenho essa foto aqui que eu quero desenhar. Cinco cores. Pega cinco cores com o Color Picker. Coloca do ladinho. E monta as outras cores a partir dela. Está evoluindo em uma coisa? Quatro. Três cores. Duas cores. Até você não ter mais essa muleta. Que é exatamente isso. É uma muleta. E depois você vai pegando a percepção de cada cor. Porque você vai entendendo mais. Conforme você vai desenhando, cada vez você vai pegando melhor isso aí. Eu acho que... O começo é sempre preto e branco. Já é difícil saber. Você acha que tem tom que você vê... Olha, eu tenho certeza que esse cinza é tal tom. Esse cinza, por exemplo. Você vai colocar no Color Picker. É escuro pra caramba. Vale a pena treinar com preto e branco sempre. No meu curso, primeiro objetos geométricos, coisas simples. Depois eu vou desenhando formas mais orgânicas. Com preto e branco. E aí entra a cor. Acho que vale a pena. Você é de São Paulo? Hã? Você é de São Paulo? Você é daqui de São Paulo? Sim. Ah, então depois eu queria um cartão de visita. É isso que fala. Oi. Eu comecei a trabalhar agora com game design. Eu virei game designer. Mas eu estou começando a entrar na área de arte 3D. E eu encontrei um problema muito grande pra mim, que é transferir textura. Pintar as texturas pra botar na textura. Porque quando a gente acaba modelando no ZBrush, alguma coisa assim, dá pra modelar de fato a textura. E vai pra normal, fica bonitinho. Mas eu queria saber se tem alguma dica pra essa área, ou se você já teve alguma experiência com isso, podia compartilhar comigo. E já tive sim. Eu nunca mexi muito com textura, era mais de modelagem. Qual o programa? Volta com o microfone, volta com o microfone. Qual que é o programa que você usa? Eu uso muito mais o ZBrush. O ZBrush? É, eu pinto no Photoshop mesmo. O ZBrush eu acho bem legal. Eu tentei aprender, quando eu mexi com 3D, era mais motion. Então eu mexi com o Cinema 4D. Que também tem uma modelagem, mas ela não é tão específica. Porque eu gosto do ZBrush por causa disso. Você modela como se fosse a gila. Você tem uma bola, sabe? Isso é muito genial, isso é muito legal. Eu vi que o pessoal, quando pinta no ZBrush, eles estão usando muito o Mari. Eu não conheço muito bem o software, mas falam que ele é incrível. Tem alguns plugins para você fazer essa pintura ficar um pouco mais coerente no Photoshop. Só que eu vi mais pelo Mari. Mas dá para fazer sim essa textura planificada, né? No Photoshop. E levar e abraçar ela, emoldurar ela no seu boneco, no seu personagem. Eu nunca usei muito. Eu usei numa vinheta. Eu mexi já com 3D, mas eu mexi muito com After na época, né? Eu fiz uma coisa para o Nickelodeon. Só que era para uma premiação deles. Melhores atores, essas coisas. E eu usei o grunge, né? Aqueles pincéis meio grunges, para deixar corroídos os cantos. E eu fiz isso no Photoshop. Foi sossegado. Eu queria saber, quando você entra assim, não sei se você já entrou, concursos de ilustração, essas coisas. É legal para a gente entrar, mas meter a cara mesmo não sabendo ilustrar muito? Ou, sei lá, fica receoso? Porque eu sempre fui... Eu já tentei entrar, mas eu sempre fui... Não, a minha não vai ser tão boa quanto o do primeiro lugar é. Às vezes eu via do primeiro lugar, mas, poxa, a minha podia ter ficado entre, sei lá, os 10. É sempre bom perceber que vai ter sempre alguém que desenha muito melhor que você, alguém que desenha bem pior que você, não importa do seu nível. Isso é muito louco. E artistas costumam ter uma autoestima muito baixa quanto ao seu próprio trabalho. É uma cobrança muito alta. Meu trabalho, obviamente, é horrível. E alguém chega a você, seu trabalho é incrível. É um esquete, é uma rascunha, sabe? Eu acho que isso é a coisa que te levanta, no final das contas. É a coisa que faz você ter essa vontade de cada vez melhorar. Isso é ótimo. Só que isso não pode se tornar a coisa que te prende. Ilustra. Vai lá. Tem um trabalho para tal coisa. Faz. Mas você pensa, eu não sou bom ainda. Quando você chegar, eu já vejo muito isso acontecer. A pessoa acha que quando chegar nesse nível, agora eu vou postar as coisas. Agora eu vou fazer, sei lá, o quê? Quando estiver nesse nível, seu nível não vai ser mais aqui. Seu nível vai ser aqui. Eu quero chegar nesse nível. Quando chegar aqui, e aí tem pessoas que... Quantas pessoas eu conheci que eram incríveis ilustradores e vão se perdendo? Sabe na escola? Você desenha? E tem um monte de gente que desenha na escola? Eu lembro que eu tinha dois, três amigos que desenhavam. Um virou arquiteto, o outro desenho uma vez ou outra até hoje, mas é um hobby, e outro funcionário público. Nenhum deles falou, vou testar, vou tentar, sei lá o quê. Eu já mostrei minhas ilustrações para várias pessoas que falaram e algumas pessoas falaram, quero comprar, por favor. é muito relativo, sabe? Eu acho que todo concurso vale a pena. Todas as críticas construtivas valem a pena. Posta, porque sempre vai ter um mané que vai falar, oh, horrível. Mas tem gente que vai falar, melhora essa sombra, faz isso, faz aquilo, sabe? Sempre é bom ter feedback com ilustração. Eu acho que vai com tudo, em todos os meios de ilustração, até você descobrir qual é o seu nicho também, que é importante. Eu gosto de desenhar tudo, desde gatinhos até construções, sei lá o quê. Vai tentando. Em algum momento, você vai achar o que você quer. Que nem com a sua referência final, você vai começar a ver o que você está buscando mais de referência, o que te agrada mais. Pô, isso aqui, eu... Eu tentei já desenhar aqueles monumentos que o pessoal faz, sabe? Aqueles prédios, Star Wars, aqueles conceptos de game. Não rolou para mim. Eu posso conseguir? Eu posso conseguir. Se me pagam para fazer tal coisa, eu consigo, mas eu prefiro gastar meu tempo sendo pago para fazer pessoa, personagem. Eu tentei carro durante um tempo. Odiei fazer coisa cromada. Eu sei fazer, mas não é gostoso para mim. Então, acho que você vai procurando, sabe? É a mensagem final. Procurem várias referências, postem em tudo quanto é lugar e, por favor, arrisquem. Obrigado.